Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Prazer pra quem não me conhece, meu nome é Richard Dubovic. Tá aqui no meu Instagram, me segue lá e eu faço o vídeo react. E o vídeo react de hoje é Raipiranha junto com a Tasha e Tracy. Quem me conhece aqui, gente, sabe que eu gosto muito da Tasha e Tracy. Ela se juntou com a Raipiranha. Faz tempo que eu acho que tá todo mundo especulando esse fit. Tá todo mundo pedindo esse fit. Toda vez que elas se encontram também, elas ficam Uau, elas são demais, tipo, vamos fazer um fit. E aí veio. Eu já escutei a música, gostei das duas partes, achei bem legal. Mas eu ainda não vi o clipe. Só vi o que elas postaram lá no Instagram, um pouquinho de cada. Enfim, bora lá assistir? Chama SP Nights, bora lá. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no meu canal Se inscreva, me ajuda nessa. Deixa seu like se você gosta de vídeo react. E também o comentário de algum vídeo que você quer que eu faça. Raipiranha, Tasha e Tracy. Já tem 100 mil, eu ia falar 100 milhões. Enfim, bora começar? Pode virar, viu? Será que tá com bloqueio aqui? Tá bloqueado pra virar. Enfim, bora começar. Filme by Tony Senna. Uou! Eu amo o clipe que muda a câmera pra um VHS, então já gostei. Eu adoro que tem legenda que dá pra você entender certinho, mano. Ela é a Ana Paulista, pelo visto. Eu amei os looks delas. Eu não sei o nome dessa menina da Raipiranha, mas eu adoro o jeito que ela se veste. Tipo, meio tomboy, eu acho que chama. Eu amei que ela colocou uma luva, né, que tá super em alta, gente. Gente, a vibe que ela manda, esse flowzinho assim, meio chapada, eu achei incrível. E combina super com a estética, eu amei. Tasha! Que gata! A Tasha tá cada dia mais gata, tá, Tasha Tracy? Centrão. Amo. Ai, que fofo, olha. Nossa, eu amei o jeito que tá ali a câmera. Eu gosto também dessa legenda, que lembra o 993, agosto. De nada vale a sua vida. Polo do golpe, palavras falsas se envolvem. Gente, eu acho essa menina belíssima. Eu acho incrível, porque ela tá sempre impecável. Ela sempre tá lindíssima. Olha o look dela. Maquiagem, cabelo. Dona das nossas, né? Nossa, eu amei o... Azul e vermelhas também. Tá foda. Caramba, isso. Tracy! Tá rolando. Ai, a Tracy é muito linda, gente. Eu tô apaixonada, ó. Eu sei. Eu amei a rima dela, já ouvi a música. Nossa, isso vai te quebrar. Ai, eu acho tão comum que ela faz assim. Na outra ela também fez. Mas quero ver, as minhas também gostam. E de... De fogar e de fuder. Gente, eu amei essas cenas nessa lojinha de doce, sabe? Porque tem muito aqui em São Paulo. Como chama? Doceria? É, pode ser doceria. Bomboniere, chama. A minha amiga até comentou. Nossa, a taxa de calça. Eu amei ela de calça. A taxa vive de shortinhos ou saia. Eu acho que é a segunda vez que eu vi de lá de calça. Mentira, já vi mais. Mas é uma brincadeira só. Eu amei, amei, amei aquelas pegadas, tipo assim, SP mesmo, SP Night. Se é o nome da música, eu... Mas tipo assim, os lugares que são mais de rolê mesmo, SP Night. Que é também o que todo mundo, assim, meio que tem da visão de São Paulo. Que é a Paulista, o centro sujo, o centrão mesmo. Achei muito legal, achei incrível. Gosto muito dos visuais. A Tasha Trace, particularmente, eu acho que elas se vestem muito bem. Elas ditam tendentes, inclusive, elas se jogam muito. O que eu gosto das rapirinhas também, que é uma cumprimenta a outra. Enquanto uma tá mais bofinha, mais tomboy. A outra, ela mete um... Um... Ai, como eu posso dizer? Uma vibe meio girly, meio patty. Não sei se é esses termos que usa. Mas ela tá sempre bem produzida. Vamos colocar assim, bem produzida. Sempre com cabelo, com algum penteado. Seja chuquinhas, como tinha, seja com alguma coisa na cabeça. Ou delineada também, rasgando, com os looks lindos. Com bota, com... Enfim, eu adorei. Eu sempre comendo os looks, por isso que eu falo isso. Porque eu gosto de moda e tudo mais. A música também, muito da hora. Tomara mesmo, que história pro Brasil todo ouvir. Amei aquele lance da câmera, eu comentei durante o vídeo. Gente, eu adoro isso. Que, tipo assim... Ao mesmo tempo que tem uma câmera super profissional. Tem outra meio VHS, parece com filtro. Aquela parte também delas andando e acompanhando o rosto delas. Eu achei incrível. Eu amei. Agora me diz você o que achou de hype, né? Junto com a Tash Trace em SP Nights. Deixa aqui o seu comentário. Deixa o comentário também de algum outro vídeo que você quer que eu faça. Te convido pra assistir outros vídeos aqui do meu canal. Eu tenho um pouco de tudo. Inclusive, tem o Tash Trace. Vou deixar linkado aqui. E também não esquece de se inscrever e deixar o like. Até mais!